Democratas ou republicanos? Na política dos Estados Unidos, você ficaria de qual lado? É isso que a Gazeta vai ajudar você a descobrir em um novo quiz interativo. São perguntas que trazem os principais assuntos do debate entre republicanos e democratas. E que vão ajudar você a se posicionar na disputa eleitoral mais importante do ano no planeta. E tem mais! A Gazeta ainda vai te presentear com um e-book exclusivo sobre os dois maiores partidos dos Estados Unidos. Então, participe! Clique no link e acesse agora o quiz Você nas Eleições Americanas.